Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio vou falar da linda austreméria, uma flor que está sendo muito cultivada em arranjos para dentro de casa. Essas flores são híbridas e as espécies originais são nativas da América do Sul. Elas possuem portes variados, com raízes tuberosas, fibrosas e hastes eretas, que podem alcançar entre 70 cm até 1,5 m de altura. Suas folhas são alongadas, lanceoladas, verdes e também ornamentais. Elas se despontam ao longo da haste floral. E suas inflorescências são muito decorativas, com flores belíssimas em diversos tons. Podem ser brancas, vermelhas, alaranjadas, rosas, amareladas, às vezes até bicolores. E um detalhe muito bonito é que essa parte central possui estrias e pintas, normalmente em tonalidades diferentes das pétalas. Um tom amarronzado, meio vinho, e que deixa um contraste muito bonito com a cor da pétala. Elas florescem ao longo do ano, então é comum encontrar em floras, em floriculturas, elas para serem vendidas, para a gente poder formar os arranjos. Sobre o cultivo dessa planta, quase sempre essa espécie que a gente utiliza em arranjo, ela é cultivada em estufas ou estruturas próprias para a produção de flor de corte. Essas flores, em geral, têm uma boa durabilidade. E para que elas durem mais em seu ambiente, é interessante que esse local tenha uma boa claridade e que seja arejado. Uma dica fundamental é sempre renovar a água do seu recipiente. E a cada dois ou três dias, no máximo, que você corte a ponta das hastes florais. Isso aumenta a duração das flores. A poda de limpeza das folhas que ficarem murchas, secando, amarelando, como também das flores mais velhas, também aumenta a vitalidade deste arranjo. E, às vezes, quem mora, às vezes, no sul do Brasil, em climas amenos, subtropicais, é possível cultivar as espécies originais. Elas apreciam, em geral, um canteiro que bate um pouco de sol uma parte do dia, uma terra estercada e também regas moderadas, já que ela tem essa estrutura da raiz um pouco mais tuberosa ou fibrosa. É indicado também a renovação, a revitalização do canteiro a cada dois ou três anos. Agora, sobre o uso dessas flores, como já está sendo falado, ela é altamente explorada para a formação de arranjos em ambientes. Arranjos com flor de corte, muito usadas, às vezes, sozinhas, misturando as cores ou também colocando uma cor só. Pode ser colocado outras flores, como é o caso do gipso, como é o caso do tango, também que dá um efeito muito bonito na planta, no arranjo que a gente está fazendo. Arranjos pequenos, delicados, às vezes, com um aparador. Arranjos grandes para decoração de festa, para centro de mesa. Ela é muito usada. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre essa linda planta? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito. E até a próxima!